Ainda és um Rapicota, não te envergonhas, diante grande school Pois vale é teu grande e não me enxugas, tuas lágrimas e por favor não choras És um Roll Disco, ainda és um Rapicota, não te envergonhas, diante grande school Pois vale é teu grande e não me enxugas, tuas lágrimas e por favor não choras És um Roll Disco A vida deu uma liberdade de expressão, eles fizeram-te tudo para alimentar a nova geração Belos feitos da vida, o Rap era ritmo, arte e poesia Traziam temas coerentes para serem discutidos com toda a gente Desde igreja e política, manifestavam também a dor da minha vizinha O Rap era social, consumindo o tempo, o Rap nacional Father Mac, Dona Galico, Clever, SSP, Mon Cadrol É geral, tiro direito, só aguentava que tinha peito Se não fosse um street nigga, morrias num tempo Era tempo a tempo e a mensagem corria num momento certo A capela já foi dura, demonstrando seu intelecto Já foi mais do que o Rap nigga, foi uma viagem no tempo Ainda és um Rapicota, não te envergonhas, diante grande school Pois vale é teu grande e não me enxugas, tuas lágrimas e por favor não choras És um Hollywood School Ainda és um Rapicota, não te envergonhas, diante grande school Pois vale é teu grande e não me enxugas, tuas lágrimas e por favor não choras És um Hollywood School As batalhas eram fixe, nem envolviam cheques Um perfil de troparia bruta, serás o Rap mais quente Mais do que uma luta de sobrevivência Os Raps valorizavam em suas letras Gastando papéis e tinta das suas canetes Falando da direita para a esquerda Parece que a missão dos Raps era mesmo essa Eu sou um dos filhos da cultura hip-hop Vou prompear o Rap nacional Com o valor dos novos Raps grandes Vou prompear o Rap nacional nigga Ainda és um Rapicota, não te envergonhas, diante grande school Pois vale é teu grande e não me enxugas, tuas lágrimas e por favor não choras És um Hollywood School Ainda és um Rapicota, não te envergonhas, diante grande school Pois vale é teu grande e não me enxugas, tuas lágrimas e por favor não choras És um Hollywood School És um Hollywood School Veja por ser te record